Hello guys, what up? Aqui é a Mané de Marcena da English Experience. E é o seguinte, no início de 2017 eu lancei um desafio que eu queria muito e ainda continuo querendo ajudar os meus alunos a aprender inglês mais rápido. Mas pra isso eu precisava ajudá-los primeiro a quebrar alguns paradigmas relacionados a aprender idioma. Porque muita gente fala que, ah, pra você aprender idioma, inglês, qualquer que seja o idioma, você gasta muito dinheiro, leva muito tempo, é muito difícil, dá muito trabalho, enfim. Tem um monte de gente falando um monte de besteira que não é verdade. Só que pra eu chegar nesse ponto eu tinha que quebrar alguns paradigmas. Então eu comecei um ano lançando um desafio pra mim mesmo. Eu me prontifiquei a aprender francês em 3 meses, em 90 dias. Eu posso te falar que esses 90 dias não foram tão fáceis, mas também não foi tão difícil quanto parece, não. Eu tive que estudar todos os 90 dias, seguidos, sem pausa, sem descanso, todo santo dia. Sábado, domingo, carnaval, feriado, enfim, todos os dias. O meu objetivo é quebrar esse paradigma e ajudar o meu aluno mesmo a descobrir que tem sim um caminho mais rápido, um caminho mais fácil pra aprender. Acompanhe aí na tela um pedacinho do trecho do vídeo que eu fiz no início do ano lançando esse desafio. Então o meu desafio é o seguinte, pra eu provar os meus métodos, as minhas técnicas, eu preciso da sua ajuda. Eu estou gravando esse vídeo hoje, que é o dia 4 de janeiro de 2017. E eu me comprometo, dentro de 90 dias, 3 meses, a estar fluente no francês. Bem, durante esse estudo eu usei um monte de ferramenta, um monte de técnica, que eu mesmo desenvolvi, que eu pesquisei, que eu descobri pra aprender idiomas mais rápido. E aí testei em mim mesmo tudo isso e organizei com método e fui ajudando vários outros alunos também. Bem, e aí quando terminou os meus estudos, eu fiz um vídeo por Skype com uma professora de francês, pra eu saber como é que estava o meu desempenho. Porque eu terminei meus estudos, mas eu não usei livro de gramática, eu não fiz aula com professor, meus estudos foram sozinhos, alunos, sozinhos, sem ninguém. Então eu terminei meus estudos sem saber, será que eu realmente sei falar francês? Eu sabia, muita palavra, muita frase, mas eu ainda não tinha colocado isso à prova. Então eu convidei essa professora de francês pra fazer um vídeo, uma videochamada comigo por Skype, pra ela me dizer o que ela achava do meu francês. Então acompanha aí na tela como é que foi essa conversa de Skype com essa professora de francês. Olá pessoal, hoje eu vou convidar a Nicole, porque ela é professora de francês. E, d'accord, Nicole, você pode me apresentar, por favor, como você aprendeu o francês? Onde você habitou para aprender essa linguagem maravilhosa? Ok, muito bem, bom dia a todos, eu me chamo Nicole, eu tenho 29 anos, eu sou francesa por meu pai e brasiliana por minha mãe. Eu sou née no Brasil, mas eu fui a ir na França, eu tenho 2 anos, eu fui alfabetizada totalmente em francês, eu aprendi o português com minha mãe, desde pequena. Ah, d'accord. Hoje eu trabalho em uma empresa francesa, então eu tenho um contato constant com os franceses, e eu dou um cursos muito específicos de francês, por Skype ou pela mesa. Ah, d'accord. Nicole, há quanto tempo você é professora de francês também? Bem, isso vai fazer, eu acho, 10 anos. 10 anos? Uau, d'accord. Nicole, eu não sei se você sabe, mas eu aprendi o francês para estudar durante 90 dias, d'accord? Evidemment, eu sei que há muitas coisas que eu preciso aprender, que eu preciso melhorar, mas agora eu gostaria de reconhecer a tua opinião. Então, o que você acha do meu francês, se eu posso falar, se eu posso entender, enfim, qual é a tua opinião? Bem, eu penso que tu te desbrouilles muito bem, tu tens um muito bom acento, e o vocabulário também, se você tem um bom vocabulário, eu penso que é a pratique, para praticar o cível. E é assim que você vai evoluir. Ah, d'accord. Est-ce que tu voudrais me perguntar alguma coisa para... como eu aprendi o francês ou o que eu fiz para aprender o francês? Sim, qual é a tua método para aprender o francês de maneira rápida? Sim, mais rápida! É muito rápido! Bem, eu comecei a estudar o francês no junio de 2017 e acabo em março de 2017. Bem, eu usei um filme, Le Cinco, que em português significa a origem dos guardiões, d'accord? Évidemment, eu continuo a estudar o francês, com livros de histórias de crianças, filmes, séries, mas não é assim como eu estudiai no início, d'accord? Bem, meus estudos eram axiados para ouvir muito o francês, porque eu penso e eu sou seguro que são as mais importantes coisas que precisam fazer para aprender o francês. Bem, eu não usava o livro de gramatia e não usava o professor, mas as estudos eram todas as pessoas. Bem, est-ce que você escreveu muito ou não? Não, eu não escreveu muito. Eu, principalmente, escutava muito o francês. Isso é a mais importante coisa que eu penso que é, que eu preciso fazer e que eu faço, d'accord? E, evidentemente, como eu te disse, eu sei que há muitas coisas que eu preciso aprender, que eu preciso melhorar, porque o francês é muito parecido ao português. Não, mas é bem, você aprende rapidamente, que eu penso que você aprende rapidamente, que você aprende rapidamente, que eu penso que ouvir é muito importante para falar mais rápido. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Mas para falar, é verdade, eu preciso ouvir filmes, músicas, mas é muito importante. E como é uma língua latina, é mais fácil de entender. Sim, eu estou de acordo. Eu acho que é o caminho para aprender a nova língua mais rápido. É o caminho. Bem, Nicole, muito obrigada pela sua ajuda. E legal, se alguém vai aprender o francês, é Nicole. Ela é simplesmente maravilhosa. Você pode me contacter? Sim, eu vou escrever o Skype aqui, ok? Se alguém vai aprender. Muito obrigado, Manerio. Muito obrigado, Nicole. Até mais.